Oi gente, tudo bem? Acabei de sair do trabalho, tava ao vivo no Hoje em Dia, aliás, participei do programa todos esses dias dessa semana e eu queria muito agradecer todos os comentários no Instagram do Hoje em Dia, também aqui na minha página, por todo o carinho, por todo o apoio de vocês dá pra perceber que minha voz tá um pouquinho ruim, né? Que as noites estão sendo daquele jeito que eu gostaria, que eu sempre estive acostumada mesmo quando trabalho muito, não fico nesse cansaço emocional, mas o que eu tenho pra dizer é que a força de vocês tá chegando as energias e as orações, muito obrigada, viu? E aproveitando pra responder algumas coisas que eu já vi que saíram por aí, comentários, enfim todo mundo querendo saber o que era esse anel aqui na minha mão, vou contar pra vocês Eu amo esse anel, amo! É presente de uma grande amiga de anos, que sabe tudo sobre alta joalheria se chama Rosana Chinche, ela me deu de presente há muito tempo que eu resolvi colocar pra ter todas as pessoas que são importantes na minha vida pertinho de mim não só ela, mas tantas outras amigas que estão junto comigo